Coé, rapaziada! Coé! Tá começando mais um vídeo aqui no Jamal Júnior Agora o meu canal do YouTube tem o meu nome E isso porque o Photoshop Lovers aqui no YouTube Teve alguns probleminhas com Questão de registro, de nome, etc E pá, todo quem acompanhou isso naquela época Na nossa página, sabe muito bem do que eu tô falando Bom, a minha versão não mudou muito Do tempo que eu gravei o último vídeo pra cá Na verdade eu acho que eu engordei um pouco mais Diz aí nos comentários o que você acha Na verdade eu tô, acho que mais careca, né? É complicado Bom, mas o fato do meu sumiço não é culpa minha 100%, tá, pessoal? Na verdade eu acho que é um pouco de culpa minha sim Isso se chama comprometimento com o trabalho Esse vídeo de hoje é pra falar de uma coisa muito importante Inclusive aconteceu recentemente comigo Por isso eu tive tanta essa vontade de gravar esse vídeo Que é basicamente um daily, né? Um daily vlog Ontem mesmo fui questionado a respeito do valor que eu cobro Falaram, ah, você cobra caro e tal Cara, isso é uma coisa tão relativa, né? Porque na realidade Se você for pesquisar Você vai perceber duas coisas Uma Que em determinado lugar Ou determinada pessoa Cobra muito mais caro que você E você vai aí se sentir até mal Falando, pô, eu cobro muito barato pelo que eu faço Tem gente que tá ganhando muito dinheiro com isso Eu tô ganhando pouco E também tem o segundo caso Que é você olhar pra alguém E ver que essa pessoa cobra muito mais barato que você E isso te faz pensar que você já tá ótimo Nossa, como o meu valor tá bem mais alto E eu tenho cliente Isso quer dizer então que eu sou ótimo Acontece que a gente tem uma grande situação aqui Que tem que ser analisada Você que é profissional Tá começando agora Ou se você é das antigas Você já deve ter percebido Com certeza É que isso é muito relativo, cara É relativo de design em design Por quê? Tem design que tem uma praticidade de criação Que é muito bacana Ele senta pra criar Ele lê o briefing ali Do que tem que ser desenvolvido Em alguns minutos tá resolvido E já tem outros designers que não Que ele já gosta de fazer uma coisa mais estudada Ele gosta de pesquisar Com calma Fazer um... Planejar um material que vá pra rua Que vá ser a divulgação Desde a identidade visual do cliente Até a parte de comunicação mesmo Criação de peças, etc E esses designers Eu sou... Eu me coloco como esses designers Ele até é considerado um pouco mais enrolado Todo mundo aí já com certeza Ouviu falar no design enrolado Que todo design enrolado Só que Isso é para o bem do seu negócio Bom, esse vídeo aqui Como você tá percebendo Ele não é só pro designer Também é pro cliente Acho que é interessante também Os clientes aí do país inteiro Também os afegãos Que falam português Também assistir esse vídeo Porque não tem tradução nem legenda É interessante todo mundo entender Qual é a parte da criação Tá, gente? Então vamos lá Vamos começar assim Vamos falar sobre o designer Que leva mais tempo pra criação Ele tem os motivos dele, tá? Você não precisa pensar Que o designer tá jogando Que o designer tá dormindo Que ele tá vendo Netflix Que na verdade Na verdade ele só tá estudando Sua marca Ou também Outros trabalhos Olha quantos leques de comunicação A gente tá abrindo aqui Então vamos fazer assim Pra esse vídeo não ficar tão longo Essa primeira etapa Então eu vou falar do designer e preço Questão de ser enrolado ou não E preço Depois a gente vai fazer Vou fazer outros vídeos aí Pra colocar pra vocês Pra gente poder ir debatendo Essa ideia mesmo Que eu acho que é muito importante Ele é sempre um tabu Assim no meio da comunicação O design enrolado Porque o design enrolado A gente já falou Esse é um dos motivos Obviamente Às vezes o designer também Tá passando muito serviço Tá pegando muito trabalho E isso dá uma sobrecarga Às vezes até estressa O próprio design Você que é designer Tá assistindo esse vídeo Com certeza você já se colocou Naquele momento Onde sua cabeça esquenta E você vê que é hora De dar uma parada E essa hora de parada Meu irmão O tempo é dinheiro O cliente não quer saber Você tem que dar o seu jeito E é complicado Porque ao mesmo tempo Você quer entregar o serviço Ganhar dinheiro Só que a criação Não tá vindo Como deveria vir E no fim Você entrega um trabalho Mais ou menos Que acaba com o seu trabalho Isso implica na questão do preço Por quê? Se você cobra mais barato Automaticamente Digamos assim Pelo fluxo Você vai pegar Muito mais clientela Mas não quer dizer Que isso é bom Por quê? Eu já fiz um vídeo Aqui no canal Falando sobre isso Vou dar um exemplo Aqui bem chulo Vamos supor que você Cobra 100 reais Para criar uma chamada Para o Facebook Para aquele cliente Divulgar um produto 100 reais Então quer dizer Muita gente vai falar O valor desse cara Tá bom O preço desse cara Tá bom Vamos fazer o trabalho Com esse cara Ok Nisso você então Pega 10 serviços Mil reais Com mil reais Cara Você tem que desenvolver 10 peças Em um dia A peça para o Facebook Tem esse dilema Do cliente Pensar assim Ah isso é muito fácil De fazer rapidinho Ele resolve Então você tem que se definir Qual tipo de designer Você é O cara prático Que se resolve rápido Ou o cara que estuda Se você estuda Não pega esses 10 trabalhos Para o mesmo dia Você pode ter problemas Só que você também Pode ser aquele designer Que pensa Opa peraí Em vez de fazer 10 trabalhos Eu vou vender Por 200 reais No meu trabalho Que eu posso me dedicar Mais ao que eu estou fazendo Fazer bem feito E não ter que ficar Uma correria Uma pilha E ficar louco aqui Então tá Você cobra 200 reais Nesse tempo Você vai perceber Que sua clientela Vai diminuir Porque muita gente Não vai topar Pagar um valor diferente Porra Tem gente que não Entende o aumento O mundo pode aumentar A inflação A gasolina Tudo aumenta Mas você que é designer Você não pode aumentar O seu preço Beleza Deixamos assim Ok Combinado Mas então você subiu Para 200 reais Agora o valor Tá mais alto Você só precisa pegar 5 clientes 5 trabalhos Para fazer os mil reais Estamos falando agora De qualidade de vida Não quer dizer que O número de clientes É o que diz A sua competência Você pode ter muito cliente Porque você cobra muito barato Mas você pode ter muito cliente Porque você cobra caro E ter muito cliente Cobrando caro É bom Porque você pode aumentar Mais o seu preço Diminuir um pouco mais Os seus clientes E ganhar mais Do que você ganhava antes Ok Isso é muito prático De entender Pelo amor de Deus Então o que eu ouvi Esses dias Foi com relação Ao preço Meu valor era muito caro E cara Eu tenho um sistema Aqui na agência Eu tenho todo o meu Painel de trabalho E eu posto no Instagram De vez em quando O meu papelzinho Que eu me amarro Eu acho que isso aqui É a melhor forma De organização mesmo Que você tem que fazer No dia Na semana E etc Isso aqui É da minha semana Hoje é sexta-feira A gravação desse vídeo Está sendo na sexta-feira Isso aqui foi minha semana Fora os que eu não coloquei Que por causa Dos meus colaboradores O pessoal trabalha Comigo na agência Cada um do seu home office E eles também tem A planilha deles Bom Você viu ali Que é muito trabalho E eu sou careiro Digamos assim Obviamente Tem gente tem gente Que cobra mais caro Que eu Normal Mas eu sou um pouco careiro E tenho bastante trabalho Isso porque Em vez de pegar o mundo Hoje eu estou diminuindo A minha clientela E querendo os clientes Que pagam melhor Pagando melhor Eu tenho mais tempo Para poder desenvolver O trabalho dele Porque eu tenho menos Menos arte Para criar por dia E também estou Aplicando mais qualidade O que vai fazer amanhã Outros clientes Poderem me procurar E eu falar assim Não Se eu cobro hoje 200 reais Aquele exemplo Que eu dei antes Eu vou cobrar 300 reais Para fazer essa peça Ok cara Que massa Se tiver uma galera Pagando 300 reais Por peça É porque você está No caminho certo Então esse vídeo aqui Foi a primeira etapa Eu acho que a gente Vai fazer um daily vlog Legal falando sobre Essa questão do design Sobre o tipo de design O porquê dos valores Eu acho que isso é muito legal A gente trocar essa ideia É sempre um debate Que rola bastante Em todos os fóruns Todos os canais E eu acho que é bacana A gente trazer para cá também Se você está se colocando Em uma dessas situações Comente aqui embaixo Qual é a situação Que você passou Eu vou te responder Eu quero trocar essa ideia Contigo E se você também Acha o seu valor alto Acha o seu valor baixo Comenta aqui embaixo Quanto mais ou menos Você cobra Vamos trocar essa ideia Vamos compartilhar conhecimento Que é muito importante E se você não é inscrito No canal Se inscreve também Deixe o seu joinha Aqui no canal E não deixe de assinar De ativar o sininho Que é muito importante Para você ser notificado Quando esse cara Gordo e careca Aparecer no seu vídeo No seu YouTube Enfim Muito obrigado Se você assistiu até por aqui Não esqueça de deixar O seu comentário aqui embaixo Nos vemos no próximo vídeo Muito obrigado Tchau Coé rapaziada Coé Coé rapaziada Coé Coé rapaziada